Vem, baga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem, baga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. E você pode dar um dia de sol, não pode dar um dia de sol. Música 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 Vem vaca, lenha, rojão Traz a lenha, pulão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegrinha de goiô É curtir o verão Vem vaca, venha, rojão Traz a lenha, pulão Vem vaca, venha, rojão Vem vaca, venha, rojão Hoje é um dia de sol Alegrinha de goiô É curtir o verão Em vaca, venha, rojão Vem vaca, venha Vemefa, venha, ro две Tornha e rojão Vem vaca, venha Vem vaca, venha Se inscreva.